Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal do Júlia de Spam. Hoje vamos fazer um desafio diferente aqui no canal, que é desafio. Adivinhe o objeto. Isso mesmo. Com os olhos vendados, a gente está portando um cowboy. Isso mesmo. E antes de começar o vídeo? Já, deixa o seu like, inscreve no canal, botou um like aqui embaixo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e clica nesse botão vermelhão para receber todas as notificações. E bora pro livro. Vamos lá, só um detalhe importante. Quem tentar adivinhar o objeto e acertar faz um ponto. Se não quiser arriscar, passa a vez. E se errar, perde um ponto. E se passar a vez e o outro acertar, ganha dois pontos. Tá bom? Vamos começar com... Vamos lá, para o ímpar. Ímpar. Para. Ganhei dessa vez. Então ganhei. Então, todo mundo de olhos vendados. Eu também tenho que ir. Sim, porque se o papai não quiser tentar, tenta você. Arruma dos dois lados da orelhinha. Tá bom aí? Tá bom. Eu estou vendo uma coisa. O quê? Tudo preto. Exatamente. Exatamente. Esse é o objetivo, tá bem? Tá vendo, hein? Posso ir? Posso ir. Gente, eu não sei se eu estou olhando para você. Então, silêncio. Objeto na frente da mão do papai. Estou escutando barulhinho. Opa, acho que foi eu que comprei isso aqui. Foi você? Isso aqui é um... Eu sei! Isso aqui é um cortador de ovo. É um cortador. Eu achei que você não ia acertar. Pode olhar. Pode olhar. Pode olhar. Podem olhar. Nossa, eu jurava que não era isso. Agora é a vez do Dudu. Vamos lá. Deixa eu pensar. Eu vou pôr na sua frente, tá bom, Dudu? Não tem nada vivo, né, produção? Nada vivo. Só amor. Ah, isso eu sei. É uma cadeira. É uma cabeça de cadeira. Exato. É, parabéns. Um a um, então. Um a um. Vamos lá. Eu vou pegar o próximo. Agora eu vou pegar, então, o próximo para o papai. E deixa eu pensar. Na frente do papai. Vamos lá. O que é isso? Ah. Ah, eu vou arriscar. Então vai. Ai, ai, ai. É uma forma, sei lá, para gelo, para gelatina. Isso. Olha, acertou. Muito bem. Agora é a vez do Dudu. Vamos lá. Tá. Eu estou com medo de ser uma coisa viva. Com medo de ser coisa viva? Deixa eu... Mãe, quer ser processado? Não tem coisa viva, não. Na sua frente, Dudu. Ai, que... O que é isso? Ah, eu sei. É meu isso aqui. O que é isso? É um... É um Minions de pra banho. É um Minions? Eu acho que é. E agora? Você acertou que é seu. Você acertou que é pra banho. Mas não há um personagem. Será que vale ou não vale? Ai, eu não sei. Eu não estou vendo. É o Bob Esponja. Eu falei Bob Esponja. Você falou Minions. Ai, desculpa, mas eu tentei falar isso. Tá bom. Deixa aí do seu ladinho. Deixa aí, cadê? Aqui, ó. Tá bom, tá bom. Vamos considerar, então, aí. Então, vamos lá. Me deu, meu logo. Tá tudo bem. Tá com boa cabela. Tá com boa cabela. Agora, quem que é? O pai. Tcharam. Bora lá. Na frente, meu papai. Gente, quando a gente está tentando, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal no botão que tem aqui embaixo e compartilhe o vídeo com todos os amigos e clique nesse botão vermelhão que está aqui embaixo para receber todas as notificações. E aí, eu vou lembrar isso aqui. Eu não sei. Desista. Desiste? Posso ver? Dá uma espiadinha, então, de leve vocês dois. Nossa, mas o que a gente quer fazer? Bolo? Churros. Para fazer churros, para fazer decoração em bolo. Entendeu? Isso eu não ia acertar mesmo. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. É, tá vendo? Então, acertei. Vamos lá. Vamos lá. Agora tu, Dudu. Agora começa, Dudu. Vamos, Dudu. Na sua frente, Dudu. Ah, isso aqui é uma borracha. Quer dizer, é um apagador para a lousa. Exato. Muito bom. Isso, põe aí no cantinho. E agora é a vez do... Papai. 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 O que é esse daqui? Esse aqui é o meu apagador. Na sua frente. Oh! Isso aqui é um leque. Isso. Um leque. Um leque. Muito bom. Eu não falei. Agora é a vez do Dudu na sua frente. Se você não souber, você passa para o colega. Nossa. E aí? E aí? E aí? Eu passo. Passou? Ó. E aí? Tem que falar certinho. O que é isso? O que é isso? Eu já sei que é um... Tá, até. E aí? Não. Vamos ter que fazer a contagem? Eu acho que é um saleiro. Ih! Será que vai valer igual o Bob Esponja? O Minion? E aí? O que é? É de pôr palito. É um paliteiro. É um paliteiro. Então perdi um ponto. Perdi um ponto. Agora vamos para o... Dudu. Vamos lá. É o Dudu? Não, é o papai. Não, não sou eu. Ah, é? Ele passou. E tem na sua frente. É um arquinho. Um arquinho. O que é? Eu tô perdi um ponto. Isso mesmo. Tá quanto? Tá três a dois, papai. Muito bom. Agora é o Dudu? É. É o mesmo. Eu acho que tá três a dois. Não tem a sua frente. Então... Agora... Dudu! Na sua frente... É um pincel. Um pincel! Caramba, que rápido! É porque eu não encontrei na ponta. Tá. Agora... Três a três. Papai, na sua frente. Passa, por favor. Passa, por favor. Passa, por favor. Poxa vida. Eu não frequento tanta colinha assim, pra sair do meu negócio. do meu negócio. Aê, tá mesmo? Passa pra mim, tá? Eu sei pra que que serve, mas eu não sei o que que é. Passa pra mim. Eu vou passar pro Dudu. E aí, Edu? Isso é pra fazer bolo. Isso! Ele bateu o bolo, bateu o ovo. Muito bom! Quatro a três. Valeu dois pontos. Ah, é? Dá cinco a três. E agora, a gente tem a vez? A vez do Dudu. Dudu! Vou fazer mais um ponto. Nossa! Isso! Passa pra mim, passa pra mim. Não, não vou passar pra mim. Eu sei que é de madeira. É de madeira, professor? Isso! Madeira. Essa é o formato de bolsa. Ah, o que que é isso? Vai arriscar ou não? Não, pode ir. E aí? Poxa vida. Sou muito alguém na minha vida. Nossa. Vamos frequentar mais a cozinha. Eu sei! Ah, agora já passou. Que saco! Agora já passou. E aí? Eu não lembrei. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu não perdi. Cinco! Deixa pra mim, vai dar. Não, não pode ir. Não pode ir. Não pode ficar. Quatro! Três! Eu vou arriscar. É... É um... Dois! Vamos lá. Um! É um... Perdão, perdão, perdão. É um... Quadro, sei lá. Eu sei! Eu sei! Eu sabia! Quando eu dei pra ele, eu sabia! Puxa vida! Ah, e agora? Eu tava de... Sei lá. É de fazer... Cortar limão. Limão, isso mesmo. Eu achei que era de fazer assim. Ah, pode ir pra ele do ladinho, por favor. Quinta vez. Eu perdi mais um ponto. Eu tô com dois só. Ih, Dudu, tá com quanto? Cinco. Tá com cinco. Agora é a vez minha. Então tá bem. Não é minha. Ah, não é minha. Vamos lá. Na sua frente. E aí, o que que é isso? O que que é isso, pai? É castanholo. É uma pinça. Uma pinça. Ok. Beleza. Cinco a três. E agora? É minha vez. Dudu. Então vamos lá, Dudu. O que tem na sua frente? Ah, ah, ah. Ah, meu céu. Não sei. Ó, se falar errado, vai de ponto, hein? Acho que é isso de cozinha, né? Tem ponta que nem pincel. São duas partes, tá? Eu sei. Ah, tem que falar também? Isso aqui é pra guardar. Guardar. Corta o botão pincel. Grande, grande. E aí? Já respondeu? Não vale. Esse não tá certo. Ah, então coloca o banho. Não, pera aí. Vai responder ou vai passar? Coloca, coloca. Ah. E aí? E aí? E aí? Bom, eu não sei se eu vou falar o nome certo, mas é uma vassourinha e uma pazinha pra limpar mesas. Exato. Aê! Dois pontos pro papai. Isso mesmo. E agora? 5x5. Último? Ai, ai, ai. É pra mim. 5x5. Não, é pro pai. 5x5. E tem na mesa? Pede, 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 Vai dar emoção. Pede, pede. Vai dar é moço Tá 5x5 né Eu acho que sim Mas depois eu ponho no vídeo certinho Vai pro Dudu, passa O Dudu pode repassar Não pode repassar Tem que arriscar Ou ganhar se acertar Eu não lembro isso Deixei nas suas mãos Por que? E aí? Já ganhou E aí? Quer tentar? Eu vou dar uma dica Porque eu não sei o que é Você lembrou o que é? Eu lembrei A gente usa em mala de viagem É um fechador de mala de viagem E agora? E agora? Vale ou não vale? Vale E agora? Vai pro Dudu, decide aí Produção 5 segundos pra produção 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Vou dar empate esse jogo Em nossoрhe Vamos empate Tá, porque vai ser melhor. Podem olhar. Era um lacre. Ali, ó. Fecha a mala, mas o pai te deu a dica. Então vocês dividiram o ponto. Tá bom. Ficou com os dois. Ninguém perdeu. Aê! Na próxima eu vou fazer muito mais opção, hein, vocês dois? E coisa muito mais difícil. Então, gente, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, botão que tem aqui embaixo. E compartilha o vídeo com todos os seus amigos. E clica nesse botão, só um vermelhão aqui embaixo. Pra receber todas as notificações. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.